Olha gente, que loucura que tá a Telcenter, não é à toa, viu? Eles estão com uma promoção pra você comprar o seu celular e agora sai daqui já falando e com habilitação online. Online, o que significa online, Débora? Pra quem recebeu a cartinha, traz SICRG, já sai falando na hora da Telcenter. Por isso é tudo mais rápido. Dois minutinhos já tá com o seu número falando. Se você tem um aparelho e quer trocar por outro, a Telcenter aceita o seu usado e também já sai falando na hora. Olha, mudança de serial também com esse atendimento online aqui da Telcenter. Bom, então, você que já recebeu sua cartinha da Telespa, é bom dar uma apressada, correr pra cá. Me fala uma coisa, financiamento como é que tá pra comprar o celular? O Brasil tem três vezes sem juros ou até 13 vezes fixas. É uma empresa credenciada a Telesselular, lógico, e cobre qualquer oferta de empresa credenciada a Telesselular. E tem ainda aquela vantagem pra quem tem uma linha convencional celular. Ah, essa boa também. Tá precisando de dinheiro, vende a sua linha, recebe a vista e recompra mesmo, apagando em até 13 vezes fixas. Então, não tem desculpa, né, gente? Agora, pra você comprar o seu aparelho aqui e também pra habilitação, que é tudo super rápido, agora tudo informatizado, ficou mais fácil. Fora o atendimento e a Telcenter tá há muitos anos no mercado, já é uma empresa sólida, há 15 anos no mercado. Só na loja de Moema tem 20 vendedoras, você não vai esperar nadinha, vai atender rapidinho. Abre sábado e domingo até as 6 da tarde e todos os dias até as 8 da noite. Aqui, Avenida Jamariz, número 27, em Moema. Telefone 533-6009 ou 531000 ou na Faria Lima 1795, sobre loja 58, Shopping Vitrine, telefone 8167488 ou no Centro Empresarial, telefone 3741-3400. E todas as lojas estão com essa loucura? Todas! Ai, que isso! E com muita vendedora, bem treinada, boa atendimento. Isso é muito bom sinal, então aproveite você também. Telcenter!